. 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 E eu acho que vocês devem ser a loja de disco mais antiga da cidade agora, não é não? Sim, 36 anos já. 36? É. Mas isso contando com a loja com a outra loja, né? É, a história da marca Savarin e no geral. Sim, sim. 36 anos. Cara, 36 anos. Nossa! Ué? Não tem prédio. Vamos filmar. Depois tem que pegar os gêmeos, né, cara? Porque eu sei vocês dois. Faz 30 anos. Nossa, eu lembro que eu passei muitas tardes aqui, muitas tardes. Na época da minha tia, lembra? Da Lorena? Você vinha tomar café, minha tia, minha tia fazia café. Lembra? Cara, eu não lembro disso. Sério? 99, 2000. Pô, cara, eu tenho o maior orgulho da minha memória, mas olha, eu não lembrei disso. Eu não lembrava disso. Cara, é mesmo? Sim, minha tia fazia café com os clientes e você ficava sempre batendo pau. Gente, que vergonha, Thiago. Que eu não lembro de lembrar disso, cara. Ela trazia café no topinho, ainda. Gente, cara, eu tenho o maior orgulho de eu ter uma memória assim de elefante. Mas olha, cada dia que eu faço, eu tô vendo que a minha dita memória de elefante não tá com nada, cara. Porque sabe que a memória que eu fiquei mais forte foi da tua mãe. De ficar papiando com a tua mãe. Ah, sim. A minha mãe não fica mais aqui na loja. Faz uma pássia aí. É, o Diogo tava me falando, que agora é só pra passear. Lembra? Oi, lê, lê. Cara, agora eu tenho que mostrar esses vinis, cara, agora aqui, né? Agora que eu já girei bastante, deixei todo mundo tonto. Você sabe que eu curto fazer assim, ficar girando, sabe? Mas vamos passear um pouquinho pelos vinis. Tantes, Ney Lisboa. Ah, esse disco é demais. Hendrix and the West. Pô, agora a gente tinha que terminar num close dos gêmeos. Aí. Beleza.